Olá pessoal, bem-vindos aqui no canal. Nove horas e oito, deixei eu crescer na escola. Hoje eu vou trabalhar tarde, mas eu queria dar um jeito aqui nos móveis e no chão. A minha casa parece toda limpinha, parece toda assim, né, que não necessita de limpeza, mas é assim, a casa só tá arrumada, mas tá suja, tá? Aqui entra muita poeira, porque nós estamos aqui bem próximo de uma estrada principal, então eu vou dar um jeito nos móveis, tirar o pó, porque já vai uns três ou quatro dias que eu não ter o pó. E vou aspirar o chão e vou fazer o toalete daqui embaixo. O toalete aqui embaixo, ontem à noite eu já joguei lá um líquido assim de fazer limpeza, que é tipo assim, aquele pato, né, mais uma marca assim da Action. E tenho, logo saí na máquina de lavar que eu liguei ontem à noite, que eu vou ter que tirar da máquina. Tirei as cortinas daqui, porque eu tô cansando das cortinas cor-de-rosa. Do outro lado ainda não tirei, mas vou tirar brevemente. Então, se você é novo ou novo por aqui, meu nome é Ju, faço vídeos aqui a partir da Holanda e para aqueles que estão sempre a voltar, muito obrigada com o suporte e Deus abençoe a todos vocês. E agora vamos lá começar com essa faixinha, tá? E agora vamos lá. 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 E assim ficou pronto. 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 E assim ficou pronto.